De acordo com o Dr. Joseph Marf, com apenas duas palavras antes de dormir, você pode reprogramar sua mente subconsciente para atrair riqueza e sucesso. Está cético. Bem, esse ritual simples e poderoso não exige visualização, afirmações ou grandes esforços. Ao gravar essas duas palavras transformadoras em sua mente subconsciente, logo antes de dormir, você pode liberar seu poder interior e atrair naturalmente a abundância que merece Interessado? Continue assistindo e descubra o segredo fácil para a prosperidade. Se a ideia de transformar sua situação financeira apenas repetindo duas palavras todas as noites parece boa demais para ser verdade, entendo totalmente seu ceticismo. Mas o renomado autor Joseph Marf insiste que esse ritual simples pode reprogramar sua mente subconsciente para alinhá-lo com a riqueza e o sucesso que você deseja, conforme ele explica em seu livro mais vendido, O Poder do Subconsciente. Marf revela o incrível poder da mente subconsciente como gravar certos conceitos nela, antes de dormir, pode operar milagres na vida de alguém, programando-a para acreditar que a riqueza e a prosperidade são inevitáveis. Isso pode se tornar uma profecia autorrealizável. Então, quais são essas palavras mágicas que podem funcionar como afirmações financeiras sem necessidade de visualização ou esforço consciente? Continue assistindo enquanto revelo as duas simples palavras recomendadas por Marf. Ao repeti-las todas as noites, junto com uma explicação de como e por que essa prática funciona, as duas palavras simples, mas incrivelmente poderosas, são a riqueza e a sucesso. O ritual funciona aproveitando o poder da mente subconsciente logo antes de dormir. À medida que você adormece, sua mente consciente fica menos ativa, e sua mente subconsciente se torna mais receptiva à programação e sugestões. Ao repetir a riqueza e a sucesso a várias vezes enquanto adormece, você grava diretamente esses conceitos em sua mente subconsciente. Isso reprograma sua mente subconsciente para acreditar, esperar e sentir que a riqueza e o sucesso são inevitáveis para você. No livro, Marf explica que a mente subconsciente não consegue distinguir entre experiências reais ou imaginadas. Ao verbalizar a riqueza e a sucesso a repetidamente, você convence a mente subconsciente de que essa é sua realidade, mesmo que suas circunstâncias atuais indiquem o contrário. Sua mente subconsciente então começa a transformar essa nova programação em resultados tangíveis, atraindo e conectando você com pessoas, recursos, oportunidades e fontes de renda que se alinham com a riqueza e o sucesso. Como isso acontece? De acordo com Marf, sua mente subconsciente está conectada à consciência universal, um campo infinito de potencialidade e criatividade. Uma vez programada, ela pode transmitir seus desejos a essa consciência universal, que conspirará para manifestar suas novas crenças. Sua mente subconsciente o impulsiona a tomar ações alinhadas com a riqueza. Ela traz ideias criativas, intuições e coincidências que abrem portas financeiras. Ela o conduz a livros, mentores e grupos que apoiam seu sucesso. Isso o torna mais magnético e atraente para a prosperidade. O curto ritual noturno reprograma sua mente subconsciente, que então aproveita o poder infinito da consciência universal para transformar sua vida financeira de maneiras milagrosas. A chave é a consistência para reforçar novos padrões. Seja paciente, mas persistente. Com o tempo, você começará a ver mudanças positivas, abrindo-se para uma maior abundância. Muitas pessoas permanecem presas na escassez financeira por causa de padrões de pensamento, palavras e emoções que reforçam a falta e a limitação. Por exemplo, elas pensam habitualmente, e dinheiro é difícil de conseguir, nunca serei rico. Pessoas como eu não têm sucesso. Esses pensamentos programam a mente subconsciente com a escassez, tornando isso uma profecia autorrealizável. Elas expressam regularmente frases como, Não posso pagar por isso, as contas só aumentam, estou preso neste emprego sem futuro. Verbalizar dificuldades reforça e perpétua essa realidade. Elas sentem constantemente ansiedade, amargura, ressentimento e inveja de pessoas mais bem-sucedidas. Essas emoções tóxicas atraem mais negatividade e pobreza. Segundo Marf, o antídoto é conscientemente substituir a mentalidade de escassez. Como? Primeiro, tome consciência de seus pensamentos, palavras e sentimentos habituais em relação ao dinheiro. Você espera subconscientemente a falta e a limitação? Observe esses padrões sem julgamentos. Em seguida, comece a pensar, falar e sentir prosperidade para si mesmo e para os outros. Deseje liberdade financeira e abundância às pessoas, mesmo aquelas mais bem-sucedidas que você. Envie-lhes energia genuinamente positiva. No início, isso pode parecer forçado e falso, mas com o tempo, você reprograma a mente subconsciente ao alimentá-la consistentemente com novos padrões. Isso neutraliza bloqueios subconscientes, dissolve a amargura e o sintoniza com uma frequência positiva onde você pode finalmente permitir a riqueza em sua própria vida. A prosperidade dos outros não mais o incomoda, ela o inspira. O ritual noturno à riqueza-sucesso acelera esse processo ao gravar diretamente a prosperidade na mente subconsciente. Seu mundo externo logo refletirá sua nova programação interna. Seja paciente, mas consistente. Esse método reprograma sua mente subconsciente com abundância e compaixão. Você terá reescrito sua história financeira. Logo, sua mente subconsciente começará a alinhá-lo com a riqueza por meio de intuição, inspiração e pessoas úteis. Bloqueios financeiros anteriores se dissolvem, novas fontes e canais de renda se abrem de maneiras inesperadas. A riqueza fluirá para você à medida que aprender a circular a energia da prosperidade para os outros. Vou compartilhar um exemplo pessoal, fiquei preso em uma mentalidade de escassez por anos, achando que o sucesso financeiro era inatingível para mim. Não importava o quanto eu trabalhasse, eu lutava e sentia inveja da prosperidade dos outros. Desesperado por uma solução, procurei uma mentora versada nos ensinamentos de Joseph Marf. Ela sugeriu que eu tentasse o famoso ritual noturno usando as palavras a riqueza e a sucesso-a para reprogramar minha mente subconsciente. Embora cético, comprometi-me a murmurar a riqueza e a sucesso a todas as noites antes de dormir. No início, parecia bobo e sem sentido, mas confiei na orientação de minha mentora e persisti. Após algumas semanas, ocorreu uma mudança interior. Oportunidades lucrativas inesperadas começaram a surgir, e meus sentimentos de escassez se transformaram em entusiasmo e gratidão. Em poucos meses, minha renda dobrou de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Logo percebi que o segredo estava em gravar as sementes da riqueza e do sucesso na minha mente subconsciente todas as noites. Esse ritual dissolveu meus bloqueios financeiros e me abriu para a prosperidade. A consistência trouxe resultados, mesmo quando parecia inútil, e aí está. O simples, porém extremamente eficaz ritual noturno para riqueza e abundância, recomendado por Joseph Marf. Ao repetir as palavras a riqueza e a sucesso a logo antes de dormir, você pode remodelar sua realidade financeira ao gravar a prosperidade na sua mente subconsciente. Pode parecer básico demais para funcionar, mas a consistência é a chave para substituir programações antigas e crenças limitantes. Comece hoje à noite e comprometa-se com essa prática simples por pelo menos um mês. Com o tempo, você perceberá novas oportunidades e fontes de renda fluindo para você. O poder está dentro de você. Desbloqueie-o com essas duas palavras mágicas e remova todas as barreiras entre você e a riqueza que merece. Se achou este conselho útil, convido-o a conferir meus outros vídeos sobre mentalidade de manifestação e os ensinamentos de Joseph Marf. E lembre-se de curtir, se inscrever e compartilhar. Obrigado por assistir!